Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Tô vindo aqui hoje pra fazer mais um vídeo aí e falar sobre mais um cancelamento do Chris Pratt. Cara, o Chris Pratt, ele é o homem mais odiado da internet, cara. Impressionante como esse cara sempre é cancelado, ou então tentam cancelar ele, né? A todo momento. O cara não pode fazer absolutamente nada. Se sai uma notícia dele em algum projeto, se sai uma notícia dele falando que ele vai dublar um personagem numa animação, ou então se sai algum filme com ele, ou então se ele faz um elogio pra esposa nas redes sociais, tudo gera motivo pra cancelamento, pra xingarem o cara nas redes sociais, pra ele virar um alvo. E isso também, cara, mostra como o Twitter se tornou um ambiente completamente tóxico, lixo, repleto de ódio, de bile, onde as pessoas ali só querem destruir umas as outras. Então, na semana passada, como todos sabem, saiu o primeiro teaser aí de Thor Amor e Trovão, e o teaser contou com a participação dos Guardiões da Galáxia e do Chris Pratt como Star-Lord. E só isso aconteceu. Isso foi o suficiente pro cara começar a ser odiado novamente nas redes sociais, pedindo a demissão dele, etc. Então, eu não consegui falar sobre isso na semana passada, não tava conseguindo fazer vídeo direito aqui no canal, mas agora aconteceu mais um episódio importante, toda essa treta envolvendo o Chris Pratt, que foi a manifestação do diretor James Gunn. O diretor falou o seguinte, como vocês podem ver nessa manchete aí do site Cinepop, James Gunn defende Chris Pratt após fãs pedirem substituição do ator em Guardiões da Galáxia 3. Entenda. E, cara, eu tenho o pé meio atrás com James Gunn, e eu vou explicar pra vocês lá na frente por quê, mas aqui ele tá retribuindo, na verdade, um favor, porque o James Gunn foi um dos primeiros a serem cancelados aí nessa história de Twitter. E quando ele foi cancelado na época, ele chegou a ser demitido da Disney, o elenco de Guardiões da Galáxia saiu em defesa do James Gunn. Como vocês podem ver aqui nessa notícia do G1, atores de Guardiões da Galáxia divulgam carta em apoio a James Gunn após demissão do diretor. Chris Pratt, Zoe Saldanha, Bradley Cooper, Vin Diesel e outros astros da franquia assinam o texto. Cada um de nós está ansioso para trabalhar com o nosso amigo James no futuro. Isso aqui foi fundamental, cara, foi fundamental pra o James Gunn conseguir manter o emprego dele, porque agora ele tá de volta. Ele voltou pra Disney e ele vai dirigir aí a sequência do Guardiões da Galáxia, o terceiro filme, com o elenco. Então, o que o James Gunn tá fazendo agora com o Chris Pratt foi o que fizeram com ele no passado. E assim, eu acho isso legal, cara. Eu apoio isso, eu acho bacana. Eu só acho que eles deveriam ser mais enfáticos ao combater aí essa cultura do cancelamento, que é implementada por esses militantes aí nas redes sociais. Não apenas nas redes sociais, como tem matérias também, como sites como esse aí do E-Pipoca, do Portal Terra, né, cara? Onde apoia esse tipo de comportamento, como fez uma manchete meio que zoando disso tudo, né? Eles fizeram aqui uma manchete e escreveram. Chris Pratt vira chacota por cena em trailer de Thor Amor e Trovão. E aqui eles colocaram uma série de tweets da galera falando, né? Aqui parece ser tudo brincadeira, né, cara? Zoando e tal, tirando sarro, porque tem uma cena ali que deixa eu fazer uma brincadeirinha do Thor, Serguei, etc. Daí colocaram aqui, tipo, colocando, zumbando, né, do Chris Pratt por causa disso, etc. E assim, no meio disso tudo, teve um tweet que viralizou no Twitter, que foi desse perfil aí, Megan 2.0, she, her. Ela bota os pronomes no nome, tal, né? Dá pra ver já como é que é a mente dessa pessoa. E assim, ela fez esse tweet aí pedindo pra Marvel demitir o Chris Pratt pra substituir ele por outro ator. E esse tweet, cara, conseguiu mais de 200 mil curtidas. Como vocês podem ver aí, ó, tem 208 mil curtidas nesse tweet. Simplesmente ridículo, cara. Então, foi nesse tweet aqui que o James Gunn se manifestou e saiu em defesa do Chris Pratt. Eu vou ler aqui o que ele escreveu com vocês. Eu traduzi aqui pra vocês. Tá mais ou menos bem traduzido, mas vai dar pra gente entender o que rolou. Então, você teve esse tweet aí com mais de 200 mil curtidas, repito. Escreveu, Marvel, me ouça, apenas substitua-o. E o James Gunn foi lá e respondeu. Pra quê? Por causa de suas crenças inventadas e totalmente falsas sobre ele? Por algo que outra pessoa lhe disse sobre ele que não é verdade? Chris Pratt nunca seria substituído como... Nunca será, no caso, né? Nunca será substituído como o Senhor das Estrelas, mas se ele for, todos nós iríamos com ele. No caso, ele tá falando sobre o resto da equipe, né? De Guardiões da Galáxia, do elenco. E aqui tem outro tweet que esse usuário apagou, mas nesse tweet aqui ele falava basicamente que o Chris Pratt era homofóbico, que ele frequentava uma igreja que era homofóbico, que odiava homossexuais e tudo mais. Então, o James Gunn respondeu pra ele novamente. Ele não é. Conheço a igreja que ele frequenta atualmente. Você conhece, no caso, ele perguntou, né? A resposta é que não. Mas você ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, onde ele vai à igreja. Então, decidiu, sim, tudo bem. Eu vou acreditar nessa coisa terrível que ouviu online sobre essa celebridade. Bem, é isso. Resumindo, foi essa treta aí, cara. Eu também cheguei a comentar sobre isso lá, cara, com o James Gunn. Eu falei com ele também, porque... Eu tenho um pé atrás meio com o James Gunn e eu vou explicar pra vocês já já. Eu escrevi o seguinte lá pra ele como resposta. Espero que você entenda como a cultura do cancelamento funciona agora, James Gunn. Eu gosto muito do Chris Pratt, no caso, e ele foi cancelado por Lunáticos Acordado, por, no caso, o Wokes, né, cara, que eu escrevi. Por Lunáticos, o Wokes, por um longo tempo. É bom ver você defendendo seu amigo, mas ele não é o único. Essa bobagem precisa parar. E é isso que eu escrevi pra ele. Então, eu tenho o pé atrás com o James Gunn, porque, assim, é fácil você defender um amigo quando ele está sendo cancelado. Mas as pessoas precisam se manifestar contra a cultura do cancelamento de uma forma geral. É muito mais difícil você defender quando alguém que você não concorda está sendo cancelado. Você pode discordar de alguém, mas ainda assim entender que aquela pessoa não merece ser cancelada, não merece ser demitida, não merece perder suas contas nas redes sociais, simplesmente por pensar diferente de você. E o James Gunn flertou muito com essa história de cancelamento. Ele flerta muito com essa galera woke, com esses militantes lacradores de Twitter e tal. E ele já foi cancelado, como eu falei anteriormente. Então, pra mim, o James Gunn poderia ter se tornado uma voz mais lúcida no meio disso tudo contra o cancelamento. Mas ele nem sempre faz isso. Como, por exemplo, a Gina Carano, ela foi cancelada e o James Gunn pareceu apoiar essa atitude da Disney e dos militantes que cancelaram ela. Eu vou traduzir aqui essa notícia, como vocês podem ver, da Fox. E aqui a notícia diz o seguinte. James Gunn curte o tweet criticando a Gina Carano após Disney demitir a atriz de Mandalorian. O diretor da Marvel foi criticado em 2018 por ressurgir tweet, no caso, resgatarem tweets dele, que faziam piadas sobre estrunfo, etc. Outras coisas assim que eu não posso falar, senão esse feed pode até ser derrubado. Mas assim, é o que eu falo. Eu sou bem decepcionado com o James Gunn pela postura que ele tem. Então, eu fiquei feliz agora dele ter saído em defesa do Chris Pratt. E, cara, eu espero que ele realmente tome consciência e se manifeste mais firme de forma contra a cultura do cancelamento, já que ele foi uma vítima da cultura do cancelamento. E ele tá vendo aí pessoas como o Chris Pratt, que é cancelado, e também como a J.K. Rowling, que tá seguindo o mesmo caminho, sendo cancelada. Tá aí, cara. Tá mais comprovado como funciona o Twitter, a cultura do cancelamento. E eu espero que ele se manifeste de forma mais dura. E não apenas quando isso atinge um amigo, porque isso é fácil, né, cara? Eu tô manifestando aqui e eu nem conheço o Chris Pratt. Eu sou apenas a favor da justiça, por favor da verdade. Então, eu não tô falando aqui pra não cancelarem apenas o Chris Pratt. Eu falo isso sobre todo mundo, essa cultura do cancelamento. Ela é injusta e ela precisa acabar. É isso que eu penso. Mas, enfim, pessoal, é isso que eu tinha pra falar com vocês aí hoje. Agora, eu quero saber também a opinião de vocês, o que vocês acham disso tudo aí. Vocês concordam com o James Gunn? Vocês são contra essa cultura do cancelamento aí? O que vocês acham do Chris Pratt? Comenta a opinião de vocês aí, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho